Leveza Tive que voltar, mas estou de passagem. A sensação é de leveza ao carregar a própria bagagem. De fevereiro a outubro é pouco e muito tempo. Mesmo assim não lamento. É caminho a percorrer, é subir e é descer, é andar e não parar. Até lá eu descubro o que ainda não descobri. Detalhes que nunca notei e entrelinhas que não li. De fevereiro a outubro, levo o pedaço que sobrou de mim, como aquele que resta ao final de um quindim. De fevereiro a outubro, é a despedida de tudo. Depois de um inverno branco, preto e cinza, surge o colorido da tinta. Quando entrar novembro, deixarei para trás a bagagem. Estarei só com a roupa do corpo, curtindo a aventura de uma nova viagem. De fevereiro a outubro, deixarei para trás a bagagem. De fevereiro a outubro, deixarei para trás a bagagem. De fevereiro a outubro, deixarei para trás a bagagem.